Indo para a segunda flag então, a gente já pegou aqui a primeira, então vamos dar um cat nesse arquivo readme.txt Bom, aqui ele fala que o próximo desafio irá requerir um conhecimento de programação em sockets Então provavelmente a gente vai programar um script aí que vai fazer uma conexão E ele fala aqui que a gente vai receber uma matriz 3x3 3 de largura e 3 de altura, ou seja, 3 linhas e 3 colunas Com caracteres aleatórios, não números e números Some todos os números dessa matriz para conseguir a flag Então a gente vai pegar uma matriz com caracteres aleatórios e números E a gente vai ter que somar todos os números dessa matriz Aqui na dica ele fala, lembre-se de bater em todas as portas Então a gente pode fazer um nmap aqui Um full scan, que é basicamente você testar desde a porta 0 até a porta 65535 Para saber se tem alguma porta em comum ali aberta Então vamos fazer isso, a gente poderia passar o parâmetro p aqui em um tracinho Que ele pegaria todas as portas Mas para agilizar aqui eu vou botar da porta 50.000 até a porta 51.000 Vamos ver se ele acha aí alguma coisa Show! Ele retornou aqui a porta 50.123 Então vamos tentar conectar essa porta para ver o que a gente consegue receber Vamos ver aqui, p18.3, isso mesmo 51.123, show! Aqui ele retornou um monte de caracteres aleatórios Ou seja, essa aqui é a nossa matriz Se você perceber aqui, ela tem 3 linhas E tem 3 números em cada linha Então aqui tem o número aqui, o número aqui e o número aqui Então no total, ela vai ter 9 números para a gente somar A gente vai ter que somar esses 9 números e enviar aqui Então vamos criar esse script em Python que faz isso Eu vou criar um script aqui, flag2.py E a gente já vai importar aqui o socket Vou importar a expressão regular também Porque a gente vai precisar limpar aquela matriz Está cheio de caracteres aleatórios A gente só quer os números Então a gente vai usar a expressão regular para fazer isso aí Show! Então vamos botar aqui o IP Da nossa Do nosso alvo E também a porta Que está retornando aquela matriz 50.123 Vamos fazer a conexão do socket aqui Criar a nossa conexão TCP Socket Irline.af .af Irline.net Socket Irline.strain E a gente vai conectar O IP Na porta Que a gente já Colocou lá nas variáveis Ali Show! Então agora a gente tem que receber essa matriz Então a gente vai dar um Vamos salvar isso aqui na variável data E S.w.siv S.w.siv E um buffer aqui Vou botar de 1024 Vou só não Printar aquela Essa variável aqui Data Que a gente criou Para a gente ver se ele está Recebendo A matriz E Opa Escrever errado ali O socket Dá um Aqui Frag2.py Ok Então ele já está Salvando Aquela matriz Naquela variável E Apreitando aqui na tela Então o que a gente precisa fazer agora É limpar Toda essa parte Que a gente não quer Todos Os não números Então vamos lá No nosso script Fazer isso Ok Vamos criar aqui Uma lista Né? Porque a gente Numer list Vou botar assim E vamos usar a expressão regular Para fazer o split Para separar Os números Dos caracteres não números A gente vai usar A gente vai usar Para barra D aqui Que é basicamente Os caracteres que não são números Que não são dígitos E a gente vai passar aqui Data Que é nosso string Que é Nossa string Que é basicamente Essa matriz Mais três por três Aqui se a gente ę só A gente dá um print Aqui na number list Vamo ver o que retorna pra gente tag2.py e show, ele já separou aqui os números da matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mas aqui fica um espacinho no final então vamos tirar esse espaço que a gente pode fazer deixa eu só ver assim ele vem aqui com espaço no começo e no final também, então a gente tem que tirar esses espaços vazios da lista então vamos modificar isso aqui no nosso script ixi, escrevi errado tag2.py vamos continuar aqui vamos agora limpar essa essa lista tirar os caracteres e tirar os espaços vazios a gente pode fazer isso aqui passar agora a lista number list ponto split então aqui a gente vai tirar todos os espaços vazios e vai transformar ela numa lista de novo e vai salvar na variável number list vou tirar esse print daqui e vou e vou printar a nossa number list pra saber se ele tá tirando aqueles espaços vazios agora ele tá tirando os espaços vazios ok vamos continuar então então agora tá tranquilo agora a gente só precisa criar um forzinho aqui né e somar isso tudo então vamos fazer isso for number list number list tá pra cada número na lista de números o que ele vai fazer ele vai somar né vamos criar uma variável soma aqui em cima soma vai ser igual a zero soma vai ser mais igual inteiro do número e ele vai né somando e aqui no final o que eu posso fazer é só enviar né a gente vai ter e vai somar né todos os números aqui vai tudo tá somado na variável soma então a gente vai enviar essa variável soma é pra aquele p lá naquela porta então sdosend né e aqui é só a gente a gente tem que trocar pra string pra enviar soma e aqui ele vai deve enviar alguma coisa pra gente então a gente vai botar vamos botar aqui um print s.wc 1024 e vamos ver se a gente rodar deixa eu limpar a tela aqui se a gente rodar esse programa aqui a gente vai receber a flag opa deu algum erro aqui vamos dar uma olhadinha ah tá o que tá de errado aqui ó eu escrevi número é number vamos lá flag 2.py vamos ver se ele retorna a flag pra gente retornou aqui flag matriz e socket vamos então aí pra terceira flag vamos lá